Lucas, agora ele quer que a gente faça em ritmo acelerado, nível avançado, nível avançado hein Lucas Yuppie, vídeo novo Uhul, legal Vem, vem, a gente vai se atrasar para a aula de educação física Eu adoro aula de educação física porque eu posso só brincar, brincar e brincar E eu sou Então vamos embora Ei, pode sair da minha carteira Ei, sei que você tem que sentar nessa mesa laranja Mas esse lugar aqui é deva Mas eu estou com a rosa laranja Quando começou a rosa, no primeiro dia de aula eu escolhi essa Sai, sai Sai, sai Você tem que ficar na mesa do chiclete Vai Lucas, senta rápido que o professor vai vir e deixa quebrar tudo Deixa quebrar tudo, o professor vai ficar bravo Olha aqui ó, ó, ó Pum, viu Eca, 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 eca Chiclete de novo embaixo da minha mesa Tem milhares de chiclete aqui Gente, nunca deixa chiclete embaixo da mesa para o próximo Hum, ainda bem que a minha está limpinha Ali deve ter sentado um aluno bem porquinho Que ficava colocando chiclete debaixo da mesa Não pode Isso mesmo, Elinha Mas cadê o professor de educação física? Até agora ele não chegou Ai, ai, essa escola todos os professores são atrasados Aí vem o professor Lucas, aí vem o professor O que é que ele lá O que é que ele lá é o de educação física? Nossa, tá diferente, né? Não tá parecendo um professor de educação física não Bom dia, aluno Ai, bom dia Tá precisando dar uma reforminha essa cadeira Ei, o que é isso? Cara, o ano mau começou e essa mesa tá cheia de chiclete O que? Não fui eu, foi os alunos do ano passado Já tava assim Que nojo, cara Deixa aí, ó Cadê a bola? Pra gente fazer uma descada de futebol Cadê o bolichinelo? É o bolichinelo? O que? Ai, calma Ah, bolichinelo Vai, vai Vai, vai, vai Pô, bolichinelo? A gente faz o exercício antes de jogar a bola, né, Lucas? Ai, ai, ai Eu vou fazer cinco gols e você zero Eu vou fazer vinte As meninas vão ganhar Os meninos que vão Não, não, não Os meninos que vão ganhar Os meninos são os melhores de jogar a bola Não, eu treinei muito Eu treinei a noite toda no meu sonho No meu sonho eu treinei Eu treinei muita bola e eu ganhei Eu vou ganhar Você deve ter sonhado isso Só nos seus sonhos Não Porque você vai perder Perder Eu vou ganhar Não, 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 não Eu sou bom de bola Eu sou bom de bola Os meninos vão ganhar A helinha vai ganhar A helinha vai ganhar Eu que vou parar Eu que vou ganhar Silêncio, silêncio Gente, cadê a classe? Eu e eu Ele começou primeiro Nossa, a aula Vocês não sabem ainda de que é aula hoje? Claro Educação física Vocês confundiram tudo Hoje é aula de música 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 Música? Sério? Ah, não Eu tava tão empolgada pra educação física Eu também Calma, gente Vocês vão adorar Essa aula de Música Ai, vai estourar meus ombro Calma, calma, calma Ó, ó, ó Vocês vão ver uma coisa Ó, ó A dancinha da música É o seguinte Tudo canta Tá escutando Calma Vocês tem duas horas comigo aqui Nessa linda aula Tá ouvindo esse barulho? São pássaros cantando Eles cantam pra natureza Tá ouvindo esse outro barulho? São grilos Tudo canta Tudo se alegram Vamos começar Dando uma pequena demonstração Para vocês aqui no quadro O que é isso? Deixa o like É Ah, vocês esqueceram de uma coisa aqui O que? 5 milhões de inscritos 5 milhões no canal do Luca É 5 M, gente 5 milhões Ó, nós estamos precisando chegar aqui Olha a conta Então, se inscrevam Isso Esse eu gostei Essa sim Eita, Lucas Essa sim vale até uma musiquinha Você quer ouvir, professor? Uai, vocês tem alguma musiquinha aí? Ai, pode cantar então Que aí eu vou ver se elas realmente Tem alguma coisa que traga sintonia Deixa eu esquecer minhas cordas vocais É eu, Lucas É eu que vou ganhar a nota, Lucas Legal, legal, legal Deixa o seu joinha super legal Legal, legal, legal Deixa o seu joinha super legal Ganhei 10 Perfeita Eu ganhei 15 Não, 15 já é demais também 10 pontos Nós vamos começar a aula Deixa eu apagar aqui Algumas coisinhas aqui Que vocês fizeram Não apaga o like E qual vai ser a aula de hoje? Como vai ser? Ó Vocês vão ter que cantar uma música Com os instrumentos Beleza? Deixa eu cantar os instrumentos Para Não, não, não Volta para o seu lugar Volta para o seu lugar Muito bom, Lucas Muito bom Calma, você quer perder o 10 Que você acabou de ganhar? Espera Eu vou pegar os instrumentos E vocês vão tocar Em sintonia Conforme o maestro Fazer os movimentos Beleza? E quem é o maestro? Sou eu, claro Quem é o maestro? Quem é o professor? Você Eu sou o maestro Beleza? Então tá Vamos lá então Deixa eu pegar os instrumentos Para vocês Aqui estão os instrumentos Eu quero esse Calma, isso é tudo Você gosta tanto desse instrumento aí? Eu gosto Beleza, aqui está o seu, Lucas Vamos trocar Beleza, vamos lá Ó, vocês têm que acompanhar O ritmo do maestro Tá O ritmo, Lucas Lucas, olha o jeito que o seu aparelho está Espera Para Eu falei Você tem que acompanhar o maestro A hora que eu começar Sigam a sintonia Tá Tá bom? A hora que eu começar Olha a leveza Olha Entenderam? Sim Vamos lá então Vamos começar com dó Ré, mi Vamos lá Um, dois, três e Dó, 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 dó Não é pra cantar não É só pra tocar Para, 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 para Tá muito ruim Para O quê? Vocês não estão seguindo a sintonia Ó, ó, ó Pra cima Para baixo Você está fazendo um som Um som, um som, um som, Helen Mas isso só tem um som Não, 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 não Me empresta, me empresta Olha, ó, ó Viu? Toma novamente Vamos lá Ó Lucas, você viu alguma diferença? Não Vamos lá, agora vocês vão entender Pra cima Para baixo Nossa, Lucas O professor ficou até emocionado De tão bom que a gente é, viu? Em palco de ter uma banda Marmita e marmota Marmita e marmota Vai Não 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 Vocês são muito ruim na música Lucas, agora ele quer que a gente faça em ritmo acelerado Nível avançado Nível avançado, hein, Lucas Ó Para Mas foi você que mandou a gente fazer nível avançado, né? É, vamos continuar De tão bom que a gente é Não, não foi Para É o sinal Nossa Isso tudo é fome? Nossa Isso tudo é fome? Só por causa hoje vai ter pizza? Hum Ai, eu também tô com fome Mas eu tive uma ideia O quê? A gente fez uma bela dupla, não fez? Hum Que tal a gente cantar e tocar na hora do recreio? Sim Eu acho que o professor vai adorar, hein? Ah, mas antes Vamos falar pro pessoal de casa Deixa o like E se inscreva no canal Tchau E a dancinha Uhul 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 Opa Ui 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 Ui